É tremendo, mas existe um controle por trás de tudo isso. Existe um controle por trás de tudo isso. Existe algo por trás de tudo isso e muitas pessoas não querem acreditar, não querem acreditar que existe algo por trás de tudo isso. Irmãos, eu não sei se você, alguém aqui acompanhou o debate nos Estados Unidos e surgiu muitas teorias após o debate de quinta-feira e foi um debate que demonstrou a demência do presidente da nação dos Estados Unidos. E como eu acabei de mostrar através dos Simpsons, olha lá, Trump 2024. Foi um vexame para o presidente que não quis plateia, não quis fazer o teste anti-drogas, o Biden, e segundo os repórteres ele ficou cinco dias, cinco dias trancado, se preparando para o debate por causa da sua mente. E agora existe uma ideia de que ele vai passar um fim de semana com a sua família, com a sua família numa casa de campo e a esposa dele vai tirar da mente dele, que eu acho que isso já está programado também, vai tirar da cabeça dele a concorrer à presidência e abre uma brecha, abre uma brecha, abre uma brecha então, para Michelle Obama ser candidata dos democratas nos Estados Unidos, e aí já tem muitos memes aí na internet, e aí você vê que a mídia, irmãos, o que aconteceu, o que aconteceu mostra o poder da influência da mídia, né? Só que foi tão caótico que eles não têm como, eles não têm como chegar e dizer assim, não, ele foi mal em alguns pontos, ele não tinha uma linha de raciocínio, né? E o Tucker reage ao debate presencial e critica a mídia por querer esconder, por fingir estar chocado com o fato de Biden ter demência, né? Esse repórter aqui foi mandado embora por escancarar verdades, né? Eu assisti a CNN hoje e eles tiveram o debate presidencial, do presidencial dos Estados Unidos, e talvez alguns de vocês tenham visto e se viram bem, foi incrível, foi incrível em todos os níveis, Carlson disse a plateia, tal, 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 mas o que foi especialmente surpreendente foi que depois eles foram até o painel de agentes democratas reunidos, se passando por jornalistas, e todos ficaram chocados ao descobrir que John Biden tem demência como se não pudessem acreditar. Ele certamente sabe, ele continuou, como todo mundo sabe, todo mundo sabe, porque eles têm, não consigo lembrar. A internet tem um vídeo nela e leva cerca de 15 segundos para determinar o líder do país mais poderoso do mundo. Com esse arsenal nuclear em massa envolvido em duas guerras simultâneas, não sabe que dia é, isso é realmente assustador. Mas se você vem para os Estados Unidos e está no envelope da mídia como se fosse mundos falsos criados por especialistas em desinformações que administram nossa mídia, isso nunca é mencionado, acrescentou Carlson. Então, o debate americano foi uma prova, uma prova clara e nítida do comportamento da mídia mundial diante do poderio, o poderio de dominar as massas e fazer com que as massas acreditem. Irmãos, tem uma parte do debate que eu peguei aqui para mostrar para vocês, essa parte aqui, que ele não fecha o raciocínio. Olha o que ele fala aqui. Continue a agir até que consigamos a proibição total. Na iniciativa total em relação ao que podemos. fazer com mais patrulhas de fronteira e mais agentes de asilo. Aí ele perguntou, presidente Trump, eu realmente não sei o que ele disse no final dessa frase. Acho que ele também não sabe o que ele disse. tínhamos a fronteira na história do nosso país. Você entendeu, irmãos? Ele não fechou uma linha de raciocínio. Ele não fechou uma linha de raciocínio. Então, não tem como você ver o homem do presidente de um país que tem um dos maiores arsenal nuclear no mundo, que está envolvido na agenda da Ucrânia e Israel protegendo Israel. Um presidente que deixou bilhões de armamentos no Afeganistão. Um presidente que está sendo tirado como chacota pela Rússia e pela China. Então, eu digo para vocês, eu digo para vocês, não, isso, que bom. A Dilma, a gente sabia que não tinha capacidade, mas Biden já foi vice-presidente, ele está doente, ele está doente, o Donald Trump sabia de alguma coisa, porque ele pediu um teste de drogas, né, antes do debate, o Biden não fez, o Trump queria plateia, o Biden não quis, e aí foi uma uma fraude colocada, e aí saiu uma reportagem na Time, né, na Time, que já coloca aí o Biden para fora do cenário que não tem como mesmo manter essa fraude, porque, na realidade, é uma fraude, né? É uma fraude. É uma fraude. É muito perigoso a gente afirmar, porque, assim, se fosse um clone, iria bem, irmão Miros. Então, assim, e outra coisa, existem outras coisas que eu pensei sobre as fotos, sobre mudança de imagem, eu acredito que era ele mesmo dopado. Olha só, essa, essa, ó, pânico, é a capa da Time, difícil crer que Biden continuará na corrida presidencial após o último debate. Todos sabem que já não é de ele quem, quem de fato governa, os Estados Unidos. Não há capacidade cognitiva há muito tempo. Acredito, inclusive, que foi estratégia interna do seu próprio partido fazer este debate voluntário, neste momento, para que fosse comprovada a sua insanidade e houvesse tempo para substituí-lo. Ele, eles até em agosto. Os efeitos de um Estados Unidos sem liderança são sentido na relação comerciais, militares, o mundo todo. A cegueira do ódio contra Trump somando a aceitação da fraude imaginando que se estava evitando um mal maior. E aí vem toda essa questão, né? E aí existe uma matéria que existe uma matéria aqui que mostra onde ele está esse fim de semana, né? Onde ele está esse fim de semana com a sua família e eles vão falar para ele abrir mão da candidatura. Abrir mão da candidatura por causa, enquanto fraco o desempenho do debate perturba os democratas, os Biden imploram aos doadores que mantenham o rumo. O presidente supostamente discutirá o futuro da campanha com a esposa durante o encontro familiar em Camp David, depois de passar o fim de semana tentando superar o desempenho fraco e confuso contra Trump. O presidente dos Estados Unidos está na casa de campo na manhã de domingo onde supostamente se reunirá com a família sobre o futuro da sua campanha. Após um desempenho medíocre no debate que deixou muitos democratas questionando sua capacidade de permanecer como candidato em um segundo mandato na Casa Branca. A viagem a Camp David ocorreu após um fim de semana em que Biden tentou recapturar suas energias e tranquilizar doadores ricos de que ele está totalmente preparado para o desafio de derrotar o republicano do ano de Trump. O desempenho preocupante do homem de 81 anos no primeiro debate presencial na quinta-feira abalou muitos democratas que vêem Trump após a insurreição de 6 de janeiro de 2021 como uma ameaça existencial à democracia dos Estados Unidos. as respostas sinuosas de Biden e as dificuldades para responder a Trump levaram o conselho editorial do New York Times a declarar na sexta-feira que ele deveria sair da corrida e que permanecer seria uma aposta imprudente. Está aí. É um cenário um cenário eu não acredito que era um clone muito menos um robô eu acredito que é ele mesmo e aí existem as imagens de fotos de rosto. O irmão Mibes me mandou duas fotos que não parece a mesma pessoa só que a gente precisa analisar irmãos que a gente está numa hipertecnologia de nanotecnologia de câmeras com nanorobôs que estão rejuvenescendo essa galera aí e uma das patentes pertence à família Trump. Então a gente não tem noção pode ver que parece que eles estão rejuvenescendo olha para o rosto de todos eles até do Trump do Bill Gates de Biden de todos os vovozinhos que era para estar com uma bengala na mão parece do próprio Papa Francisco que esses dias estava sem poder andar sem poder andar e aí nós estamos aí nós estamos aí diante de um de um rejuvenescimento nós temos aí o Bezos que gastou aí 16 bilhões numa empresa de rejuvenescimento e aí existe as drogas que eles tomam que daí Trump pediu para fazer o teste anti-drogas e existe as drogas que nós sabemos que rejuvenesce então eu digo para vocês que ele está fora de si é uma realidade e não tem condições já não é o presidente dos Estados Unidos não é ele que comanda a Casa Branca isso deixou claro e isso mostra aí que ele foi colocado lá mesmo e está sendo mantido na cadeira na cadeira na cadeira por por simplesmente destruir os Estados Unidos e aí vem uma preocupação irmãos que eu vou falar agora né eu não parto para esse lado dessas crenças é eu jamais iria imaginar eu acredito se fosse uma pessoa com uma máscara de borracha no gadeiro e conseguiria sair bem no debate com um ponto no ouvido como no Brasil nas eleições do Bolsonaro e do Lula o Lula estava com um ponto no ouvido no último debate então ele estava sendo monitorado para responder o JB no debate então eu não acredito né eu não acredito que a pessoa iria tão mal e aí você tem a gente tem aí o ele beijando a testa do Papa Francisco na reunião do G7 tem ele com Barack Obama que Obama teve que tirar ele do palco tem vídeo dele caindo né no avião caindo no estádio caindo em um monte de lugar então assim ele está com problema mental faz dia já e todos sabem como o próprio repórter aí sabe que ele não tem condições nenhuma e até um médico lá da Casa Branca disse que ele não tem capacidade nenhuma de governar os Estados Unidos e tirando ele de cena a probabilidade de Donald Trump entrar ela se torna maior ainda o próprio Donald Trump no debate falou que nunca os republicanos ganharam tanta ajuda financeira para uma campanha como está agora então eu digo para vocês né que entra a questão do ódio que está se declarando aí abertamente a extrema direita como eles estão falando né a extrema direita e aí nós temos a Europa hoje hoje né a eu